Olha a coruja, olha o escravo. O escravo está vivo. Nossa, você não vê se vai curar? Eu estou de doente. Eu estou tirando o olho. Olha, sai por aqui. Vem bezerra ali para a bola. Não precisa de aquele pão. É muito massa. É tudo natural, cara. Brody. Brody. Essa é uma leve no Brasil. E esse daqui que é um fazão, Léo? É. Olha ele, fazão.